Olá, eu sou a Cíntia Seabra, sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e estou aqui para o quadro A Psicóloga Responde. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, um questionamento para mim relacionado a descontrole alimentar, ganho de peso, dificuldade para emagrecer, deixa aqui o seu comentário porque quem sabe na próxima ocasião que eu gravar novos vídeos aqui para o quadro, eu possa responder o seu questionamento. Mas vamos lá, hoje eu estou aqui com uma pergunta que faz muito sentido, provavelmente para muitos que me acompanham. Cíntia, eu emagreci e agora estou com medo de comer o que eu gosto. Tenho medo de voltar, Cíntia, ao que eu era antes, isto é, eu tenho medo de engordar tudo de novo. O que eu faço? É bastante comum pessoas me perguntarem isso. Cíntia, eu emagreci, eu estou bem, estou contente com o meu peso, mas eu não tenho sossego. Eu sempre tenho muito receio, muito medo, muita insegurança de voltar a ganhar peso. Eu tenho medo de comer, eu tenho medo de perder o controle, eu tenho medo de engordar tudo de novo. O que eu preciso dizer é o seguinte, a maneira mais interessante de se emagrecer de forma sustentável é quando a pessoa entende que é significativo e fundamental ela mudar o estilo de vida. É importante que a pessoa entenda que emagrecer comendo de tudo é o melhor caminho para que você mantenha o peso que você alcançou seguindo a tua vida. Quando você entende que a mudança de estilo de vida é algo que é para sempre, você minimiza esse terror que fica na cabeça de muitos, que é o receio de voltar a ganhar peso. Se eu estou mudando o estilo de vida, eu estou tendo alguns cuidados comigo, algumas atenções e isso vai se manter. Nessa hora, pessoas que fizeram dietas restritas, pessoas que utilizaram alguns métodos voltados apenas para o emagrecimento físico, é bastante compreensível que essas pessoas, quando elas deixam de seguir esses planos, esses métodos, essas dietas restritas, elas vão ficar assustadas e temerosas de comer. Como eu vou comer e pode ser que eu engorde, que eu volte àquele cenário antigo. Então, eu repito, é interessante que você emagreça comendo de tudo. Comer de tudo não quer dizer comer tudo de uma vez. Atente-se sempre à frequência que você come, à quantidade e à frequência. Claro, se você comer muito e todo dia uma coisa lá que talvez não é de todo dia, vou comer macarrão todo dia, vou comer pizza todo dia. A gente sabe, né gente? A gente sabe o que faz bem e o que não faz bem, né? Comer pizza não tem problema nenhum. Mas quando você passa a comer todo dia e comer quatro fatias, talvez alguma coisa vai dar errado. É importante, você que está aí preocupada, com medo de engordar novamente, não existe alimento que emagrece ou que engorda. O que existe é uma relação de descontrole com esse alimento. Então, quando você foca em você, traz atenção para si, esteja atento e atenta aos seus comportamentos alimentares. Quem é que come quando come? Por que come? Como come? O quanto come? Se eu estou me referindo a você, quando você tem essa atenção, quando você tem essa presença consigo, possivelmente você vai minimizar bastante os seus descontroles com a comida. Então, a gente precisa ter uma compreensão muito exata que não tem alimento do bem ou do mal, né? Não podemos demonizar os alimentos, como o pão engorda, não posso tomar um sorvete, corta carboidrato, corta açúcares, porque a vontade vai existir. Você vai ter circunstâncias, vai ter festas, comemorações, um almoço gostoso na casa da mãe, na casa da sogra, vai comer no restaurante, vai fazer uma viagem, e aí? O que você vai fazer com a sua vontade? Então, não é muito mais interessante você cuidar de si, inclusive, para quem está com esse medo gigantesco de voltar a engordar, talvez seja muito pertinente fazer uma terapia para aprender a lidar com as emoções, lidar com os pensamentos, e até mesmo com esses temores que te assustam, né? Que causam muito medo. Um outro aspecto que é importante, você que está aí comigo, é, entenda os motivos pelos quais você ganhou peso, né? Ganhar peso, estar com quilos em excesso, isso pode ser desconfortável, incômodo, você pode estar mal, triste, sofrendo, porque você está pesando bastante, mas isso não é o problema, o problema é o que causou, a raiz do problema é a causa, né? O que causou o teu ganho de peso? Por que você engordou? Tem sempre uma causa, então perceba as razões pelas quais você teve o ganho de peso, cuide dessas razões, para que elas não voltem novamente a te apavorar, apavorar e levar você novamente a engordar, né? Então quando a gente olha, ai Cintia, eu estou sofrendo, olha como eu estou, estou pesada, estou gorda, roupa não serve, é claro, você deve estar achando que o problema é esse, mas o problema é o motivo, você teve razões, você teve causas, então quando eu vou na causa, eu cuido da causa, vai embora o excesso de peso, tenha clareza das causas pelas quais você ganhou peso, e olhe para a sua vida agora, né? Então quando você cuida da sua vida, você cuida do seu emocional, você cuida dos seus pensamentos, fica infinitamente mais fácil acreditar na manutenção desse peso desejado que você atingiu. Mais uma consideração, olhe para o que você quer, e não para o que você não quer. Se você tem o hábito de ficar olhando, né, para o que você não quer, você vai ficar sendo sempre aterrorizada por isso. Então foca no que você quer, olha para frente, é para frente que se anda. Se você ficar olhando muito para trás, para o passado, eu engordei, tenho medo de novo, pode ser que você vai ficar mais ansiosa, mais insegura, preocupada, com receio que tenha esse reganho de peso, isso só vai atrapalhar a tua vida. Então já que você está feliz com o peso que você está, está fluindo bem o seu emagrecimento, ou já atingiu o peso desejado, é para frente que se anda, então olha para frente, sabe? A gente só deve olhar para trás como se fosse um retrovisor de um carro. Quando a gente está no carro, a gente olha pelo retrovisor para quê? Para a gente ganhar segurança e ir adiante. A pessoa que só olha para o retrovisor e não olha para frente, das duas, uma. Se ela for adiante, ela vai bater o carro, porque ela está sem visão nenhuma, ou então ela nunca vai sair do lugar. Por quê? Porque ela não tem segurança para avançar. Se ela não olha, não enxerga para frente, se ela está olhando para trás, ela vai ficar paralisada lá, ou vai se quebrar toda, porque não vai ter visão também, e vai ter uma colisão. Então o retrovisor olha para trás, só para você ganhar segurança e ir para frente. Mas olha para frente, então não fica tão aterrorizada com os medos, que talvez você está olhando muito mais para trás, do que seguindo adiante na sua vida. Espero que eu tenha respondido, espero que eu tenha auxiliado tantas e tantas pessoas que emagrecem, mas morrem de medo, eu tenho susto, eu tenho medo, eu me apavoro com medo de engordar. Espero que as minhas considerações tenham sido úteis, que você possa deixar seu comentário aqui, me dizendo o que te agradou, o que te auxiliou, o que acontece com você. Eu sempre repito nesse espaço que eu me alegro demais, leio todos os comentários, embora não consiga responder todos, mas eu leio todos e garanto. gosto demais de saber quem é que está aí, desse lado me acompanhando. Curte, comenta, compartilha, assine o canal se você não for assinante e vamos juntos e juntas por um mundo mais leve. Tchau, tchau!